Estou aqui com o Marcelo Dias, bem-vindo a esse fundo maravilhoso aqui, esse pano angolano. Eu quero fazer menção agora também à TV Comunitária do Rio de Janeiro, que nos retransmite aqui. Obrigado pela TV Comunitária. Claro TV, canal 6, na TV a cabo do Rio de Janeiro. Que honra. E mencionar também aqui a TV Queribuena Grande de Salvador, Bahia. Sempre bom falar com a Bahia. Marcelo Dias, meu querido, iniciando mais uma jornada aqui. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. E eu quero começar com você falando sobre essa sensação, essa percepção que o governo nos deixou aqui de um Lula mais próximo. Esperamos que isso se consolide, porque às vezes o Lula é tragado pela agenda interna, inclusive de muitas discussões e muitas questões ali, e acaba se afastando um pouco. O grande patrimônio do presidente Lula, ele tem que entender isso de novo, é o povo brasileiro, não é o ministério, embora o ministério seja importante. Marcelo Dias, fala pra gente aí, faz uma resenha sobre essa questão pra gente. Bom dia, Conde, bom dia a todos os nossos apoiadores. Mais uma vez, eu agradeço aqui a oportunidade. Estou usando essa camisa em homenagem à posição do presidente Lula de sexta-feira para cá. O PL do estupro mobilizou as mulheres em 24 horas. Na quinta-feira teve grandes manifestações. Nesse sábado voltaram às ruas e não vão sair. Esse PL do estuprador, capitaneado pelo Lira, o presidente da Câmara, todo enrolado, salvo pelo Gilmar Mendes, Mendes, o ministro Gilmar Mendes, ele colocou a população na rua, principalmente as mulheres que têm o apoio do movimento sindical, do movimento estudantil, do movimento negro, porque eles pesaram na mão, eles erraram na política e fez com que a ministra das mulheres que estava calada o líder do PT na Câmara, o Guimarães, que declarou que essa pauta não era um assunto do governo, fossem obrigado a sair para a ofensiva. O ministro das Relações Institucionais teve uma postura combativa, o presidente Lula, todos os seus ministros, a Janja, e colocamos a extrema direita na defensiva. O Lira, que capitaneia o Centrão, que faz, que aprova em sessões relâmpagas, como essa do PL do Estrupador, que foi em 24 segundos, que prioriza a pauta da extrema direita, a pauta bolsonarista na Câmara, e com isso está entrando em choque com o presidente do Senado, que também não é de esquerda, não é de centro, é de direita, mas é mais moderado do que o Lira, essa, esse PL do Estuprador, colocou as ruas em movimento, e saudamos aqui a postura das mulheres que saíram às ruas para defender o seu corpo, para defender a sua vida contra as trevas que está presente dentro da Câmara dos Deputados. E a posição do Lula fez eu colocar essa camisa. Ele foi brilhante na entrevista que ele deu lá na Europa no G7 e foi brilhante ontem na entrevista que ele deu à CBN. É isso que nós precisamos, é isso que a base de esquerda, socialista, democrática, que apoia um governo do povo, como é o governo do Lula, apesar da direita estar presente dentro do seu governo, não pode ser diferente. O Lula falou que nós temos, o PT só tem 70 deputados, 68, e a centro-esquerda não passa de 130 deputados em 513. Então nós temos que negociar com o centro, não tem saída, não tem saída. Mas essa nova posição do Lula anima a base anima a militância e o Lula precisava fazer aquilo, conde, que a gente sempre tem debatido aqui. Olha Puan Lô lá no México. O cara estava todo dia de manhã tirando uma, duas, três horas para conversar diretamente com o povo. o Lula precisa fazer isso. Marcelo Dias, a fala do Marcelo é contagiante, Marcelo, isso é um perigo, hein, Marcelo? Essa fala aí, esse tom que você tem, realmente eu acho que é o que a gente precisa, que tem que ser um tom mais insidioso, assim, mais para cima das questões urgentes que a gente tem. Eu estava pensando aqui, lembrei do Lula fazendo o podcast lá com o Marcelo Show e tudo mais, né, jornalista, mas aquele podcast estava frio, parecia um anúncio de coisas do governo, é uma coisa que sai de dentro, de dentro do governo, então não funciona muito bem, tem que ser de fora para dentro, quer dizer, o Lula tem que dar entrevista para as pessoas ou então falar sozinho na frente da Câmara, se botar sozinho o Lula para falar para o povo brasileiro olhando na Câmara, eu já falei isso para o Estuquinha, Dedei essa dica, vai ser sensacional porque o Lula domina essa questão da linguagem, você sabe muito bem disso, importante, então eu acho que dá uma, realmente dá um um fio de esperança para a gente saber que o Lula está conectado conosco e não só nessa burocracia administrativa que deixa a gente aqui com muita ansiedade, diversas ansiedades de várias matizes. Meu querido Marcelo Dias, vamos falar um pouco da realidade do Rio de Janeiro e no final a gente amarra tudo isso com a questão central nacional que acho muito importante você sempre falar sobre isso, você comentou aqui comigo da questão da ação da polícia na Maré que é terra de Marielle explica para a gente o que aconteceu o que está acontecendo e o que precisa ser denunciado em termos inclusive de violação de direitos humanos no Rio de Janeiro mais uma vez Marcelo Dias mais uma vez aqui para a gente Conde nos últimos dez dias aqui no Rio de Janeiro nós tivemos uma dezena de comunidades faveladas ocupada militarmente pela polícia militar e pela polícia civil são comunidades faveladas comunidades abandonadas pela prefeitura do Rio de Janeiro pelo governo do estado são comunidades de maioria negra que não tem saneamento que o fornecimento de água é precário que não tem área de lazer que não tem escolas profissionalizantes profissionalizantes são territórios abandonados a única área do governo presente nesses territórios de maioria negra pobre é a área de segurança a área de segurança ação na cidade de Deus ação no complexo da Penha ação no complexo do alemão ação no chapadão ação na cidade alta e na terça-feira passada uma grande operação policial na maré que no dia levou um policial do BOP a óbito e ontem o segundo policial do BOP que é a tropa de elite da polícia militar que foi ferido gravemente naquela operação desastrosa veio a falecer Conde para quem não sabe o BOP é a tropa de elite o BOP tem como símbolo uma caveira o símbolo da morte o BOP tem uma música que diz que quando eles entram nas favelas eles deixam um corpo no chão na quarta-feira nós que assinamos a DPF 635 a DPF das favelas que desde 2021 vem provocando o Supremo Tribunal Federal o STF para obrigar o Estado do Rio de Janeiro a colocar as câmeras nos uniformes da polícia quando tiver operação entrar com ambulância entrar com profissionais da área da saúde entrar com psicólogos nessas comunidades para minimizar o impacto bélico letal dessas ações que não vem sendo cumprido pelo governo do Estado nós peticionamos essa ação no Supremo porque nós tínhamos o exemplo do governo de São Paulo que você sabe todos nós sabemos que era a polícia antes da chegada do Tarcísio era a polícia que menos matava no Brasil tinha um programa vitorioso que foi implementado pelo Dória não foi implementado por um governo de esquerda ou de centro-esquerda então na quarta-feira na terça-feira nós fizemos uma petição extraordinária nos mobilizamos imediatamente quando soubemos da morte do policial do BOP fizemos uma petição ao Supremo para evitar aquilo que acontece no Rio de Janeiro toda vez que um policial do BOP não é um policial da tropa comum não quando um policial do BOP é morto é assassinado numa comunidade favelada eles entram para fazer uma operação não para prender simplesmente os meliantes eles entram numa ação de vingança contra essa população e o resultado são os 28 mortos no Jacarezinho os 24 mortos aqui do lado de onde eu moro na Penha na Vila Cruzeiro é um massacre é um extermínio que o BOP promove eles soltaram uma nota que infelizmente eu não tive tempo de te mandar para você botar no ar dizendo que eles vão entrar quebrando na maré e aí vai morrer meliante e vai morrer trabalhador vai morrer inocente vai morrer criança vai morrer adolescente vai morrer mulheres porque eles entram para matar quem estiver na frente dele então felizmente ontem teve uma audiência pública no Supremo alguns camaradas participaram presencialmente eu participei online e onde a gente discutiu tinha lá representantes da polícia militar tinha representantes do governo do estado e por enquanto nós estamos detendo essa mão vingadora do governo do estado da polícia da área de segurança contra a população da maré vocês estão conseguindo impedir essa ação nesse momento junto com o Supremo Tribunal Federal junto com o Supremo mas o que o Supremo disse o que o Supremo propôs nesse sentido a audiência de onde foi para reafirmar que o governo do Rio tem que cumprir a determinação do Supremo implementar imediatamente já está super atrasado as câmeras nos uniformes da polícia da área de segurança principalmente da tropa de elite da polícia militar no BOP e na CORE que é a tropa de elite da polícia civil temos que ter ambulância nessas operações temos que ter perícia independente porque eles removem os corpos para que a perícia não possa detectar quem foi o verdadeiro autor da morte que aconteceu nessas comunidades então a ação de várias organizações do movimento de defesa dos direitos humanos é uma ação é muito importante para que a gente diga para o governador governador a sociedade civil está observando a ação da sua polícia nós não vamos aceitar operações de vingança vocês tem tropa de elite vocês tem é policiais que foram para os Estados Unidos foram para a Europa fazer cursos vocês tem uma tropa de inteligência para operar nessas comunidades e saber quem é quem dentro dessas favelas vocês não podem fazer o que o governo de Israel faz na faixa de Gaza para prender um inimigo para eliminar um inimigo do ponto de vista deles vocês matam 10 15 30 50 inocentes e é o que o governo do estado do Rio de Janeiro faz sempre fez e por enquanto nós que assinamos a DPF junto com o PSB estamos conseguindo manter barrar essa operação de vingança na maré mas que eles um dia vão entrar quebrando assassinando esculachando a população nós não temos dúvida pois é é muito provável né infelizmente que eles estejam babando para entrar na maré e fazer essa vingança mas que assim eu estou inclusive surpreso com a ação da sociedade do PSB que você mencionou aí né e da sociedade como um todo né do Rio de Janeiro indo até o STF fazendo essa esse programa digamos assim esse movimento de contenção né dessa ação de vingança estaria pronta para ser executada e você falou muito bem o governo do Rio de Janeiro o governador do Rio é o Netanyahu né é uma espécie de Netanyahu dos trópicos ele vai mata todo mundo não importa quem porque a responsabilidade dessas operações em última instância é do governador né Marcelo Dias também tem isso sim ele é o responsável pela área de segurança ele é o responsável é ele que dá o sujeito liga para ele antes de fazer a operação né precisa da autorização dele pelo menos é o que consta aí para a gente vamos falar um pouco olha aqui que aula importante que informações que conjunto de informações importantes aqui do Marcelo Dias depois vamos fazer um corte aqui para a gente poder ter acesso e poder viralizar quer dizer levar para todo o Brasil para todo o Rio de Janeiro essas informações aqui sobre a violência no Rio como que está como é que você está vendo esse momento anterior aí as eleições municipais do Rio de Janeiro ontem saiu uma pesquisa da Quest junto com a rádio Tupi se não me engano sobre a intenção de voto você está acompanhando você já falou aqui do Tarcísio Mota amanhã muito possivelmente vem o Lindbergh Farias aqui eu vou perguntar isso para ele também porque você me disse que ele apoia o Tarcísio Mota como é que está a situação nessa pré-eleição aí municipal do Rio de Janeiro conta para a gente essa pesquisa foi muito boa para o atual prefeito foi boa para o atual prefeito ele lá em cima para o atual prefeito e o que está rolando aqui nos bastidores é que com essa pesquisa ele não vai ele vai dar uma banana para o presidente Lula ele vai dar uma banana para o PT ele tem argumentos para não aceitar o pleito do PT do PDT da esquerda de ter um vice nosso da esquerda que não seja o PT que seja o PDT que seja o PC do B que está todo mundo aí essa esquerda apoiando apoiando o prefeito então ele tem argumento isso já está rolando que ele tem mais um argumento inclusive a pesquisa diz que quando Lula a população identifica o apoio do Lula ao Eduardo Paes ele cai de 51 para 47 e o candidato da extrema direita o responsável pela espionagem na Abin o ramagem ele sai de 11% no empate técnico com o Tarciso Mota ele está com 11 o Tarciso com 8 e ele dá um salto para 20 e pouco por cento para você ver a força do bolsonarismo na cidade do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro mas você vai vai ouvir o Lindenberg saiu uma coisa uma uma notícia na grande imprensa não sei se foi no Globo ou na Folha de São Paulo uma nota que se você não tiver eu te mando dizendo que a direção nacional do PT vai tomar uma decisão que libera os petistas que não querem apoiar o Eduardo Paes a apoiar o Tarciso Mota que não sofra retaliações da direção nacional do PT como é o caso do Lindenberg que é a figura pública nossa deputado federal que está liderando esse movimento eu não estou no movimento do Lindenberg antes do Lindenberg tomar essa decisão eu já tinha me declarado apoio ao Tarciso Mota que é um excelente parlamentar só para só para destacar aqui pode continuar um excelente parlamentar comprometido com a área da educação está com uma campanha domingo agora vai fazer uma um grande encontro da população negra da militância negra um encontro lá na pequena África na área da pequena África chamada cidade antirracista então vai estar lá Renata Souza deputada estadual do PSOL que é da Maré vai estar a vereadora Mônica Cunha que participa do movimento moleque que é um movimento das mães que tiveram os filhos é assassinado pelo Estado teve um filho assassinado é vereadora vai estar lá a militância do movimento negro unificado eu vou estar lá presente vai ter uma uma militância negra nessa plenária pra combater um prefeito que só sabe apoiar a escola de samba o samba mas é um malandro é um malandrão vai pra pra minha escola pro meu império reforma a quadra mas pancada pau puro nos ambulantes nos camelôs que são maioria negra pau puro na feira de acari com o argumento de que ali tem material do tráfico material roubado mas todos os trabalhadores milhares e milhares de pessoas que estão ali na feira de acari é ligado ao tráfico é ligado ao roubo de carga não tem trabalhador ali não tem uma política de acari conde acari é uma favela há uns 15 anos atrás saiu uma pesquisa no jornal o globo que colocava acari com 80% de população negra e o pior IDH da cidade em contraste com o Leblon o maior IDH da cidade e 90% de população branca olha o contraste onde está o povo preto é o pior IDH onde está o povo branco é o melhor IDH então acari precisa de políticas públicas de empreendedorismo e não de repressão meu camarada não de repressão acari todas as favelas da cidade do estado do Rio de Janeiro olha gente se vocês soubessem o quanto eu insisti com o Marcelo Dias vir aqui no programa toda semana vocês não tem noção porque é é por isso né vocês estão vendo a contundência sempre falei pra você né Marcelo Dias Marcelo Dias tem muito compromisso lá social ficava me enrolando ficava me enrolando aqui não vamos lá não sei o que depois mas agora eu peguei ele de jeito e agora ele vai estar aqui toda semana pra trazer olha que importância dessa fala o pessoal está reagindo aqui Dias de uma maneira muito forte eu quero trazer alguns comentários e correr aqui um pouquinho porque senão não vai dar tempo de falar de outros outros temas ainda estamos quase chegando no bloco final a Núria Mátio Fonte Souza está dizendo deveria haver um programa que desse visibilidade toda semana ao presidente e seus ministros o que está sendo feito pelo governo porque ninguém sabe nos dê argumentos está falando da questão da comunicação do presidente do Lula obrigado Antônio Vieira o que o Lula está fazendo para parar o incêndio no Pantanal que já faz 70 dias que queima se na época do mito vocês estavam gritando salve o Pantanal olha o Antônio Vieira a gente sabe aqui ele frequenta o nosso espaço ele é de direita assumidamente não e que não tem problema democraticamente a gente recebe aqui e eu acho que essa cobrança é a cobrança correta porque realmente o Pantanal está numa situação complicada nós estamos aí com o Ibama e o ICMBio em greve nós tivemos uma fala tímida da Marina lá no G7 e é uma questão quer dizer quase que sei lá 23% do território do Pantanal nesse momento está pegando fogo então fica nossa dica aqui para que o governo possa fazer alguma coisa com relação a isso de maneira mais assertiva do que eventualmente está acontecendo nesse momento Carmen Bini parabéns pela fala maravilhosa ainda bem que temos vocês Erika Leal e tem se dito há várias gasas no Brasil Belma Dias parece método esse massacre na comunidade perde um soldado por uma dezena da população misericórdia Neuza Romão Bop no Rio Rota em São Paulo entram para matar isso sempre foi assim infelizmente Elizabeth Belizio por favor aborde as denúncias sobre o uso dessas operações policiais para que as milícias entrem e domine essas comunidades vou deixar essa pergunta para você responder aqui na sequência meu querido Marcelo Dias e o José Carlos Faria está falando Tarcísio não vai botar vice do PT já disse que não vai botar e Otília resistir é preciso que maravilha fala do Marcelo Dias e PCN tomara que essa fala surta um efeito aliás e PCN é a sigla que você defende agora no movimento negro brasileiro eu queria que você até se falasse aqui o significado da sigla para o pessoal saber porque na tua descrição aqui está IPCN Marcelo Dias falando e aí respondendo a Elizabeth Belizio que está aqui na tela comentário dela a questão das operações entrarem para viabilizar a entrada da milícia isso está ocorrendo isso ocorre normalmente no Rio Marcelo Dias eu não entendi ela defendeu a presença das milícias não ela disse o seguinte a denúncia de que essas operações policiais são feitas para facilitar a entrada das milícias nas comunidades é isso é verdade a milícia são policiais eles são da polícia a milícia é grupo paramilitar a milícia são fascistas são extremistas o governo do estado faz operações prioritariamente nas áreas do comando vermelho que é o grupo mais forte a facção mais forte do Rio eles fazem pouquíssimas operações em áreas de milícia aonde a família do inominável tem um apoio extraordinário aonde o ex-chefe da polícia civil que está preso e ontem foi transformado em réu pelo assassinato de Marielle frequentava diariamente tratava do seu dente o dentista era dentro da maior comunidade controlada pela milícia no Rio de Janeiro a mais antiga 50 anos de existência meio século de existência e não tem operação da polícia das forças de segurança nessa comunidade então milícia é tão ou pior do que as facções criminosas é também uma facção criminosa é também uma facção criminosa e precisa de uma ação do governo federal precisa de uma ação da polícia federal para fazer uma intervenção contra as organizações do narcotráfico e com toda a força atacar também as milícias que são aliadas dessas forças dessas facções para infernizar a vida dessas populações como você disse Kones eu quero IPCN faz 50 anos ano que vem é uma das organizações do movimento negro mais antiga do movimento negro contemporâneo da década de 70 para cá foi criada em 75 em plena ditadura militar pela juventude negra juventude intelectualizada que foi a primeira organização do movimento negro do Brasil a ter uma sede própria ali na Lapa no bairro tradicional no bairro de Madame Satã ali na Lapa perto da Cruz Vermelha então o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras fará 50 anos no ano que vem foi criado para combater a ditadura militar e está aí 50 anos como eu sei que o meu tempo terminou eu quero só falar rapidamente da pesquisa a pesquisa animou a gente apesar da SECOM apesar da SECOM Adriano Diogo que sabe melhor do que eu que faz um péssimo trabalho Adriano vamos colocar vamos seguir o exemplo do presidente do México que elegeu a sua sucessora com mais de 60% uma mulher judia que declarou apoio à causa palestina ao Estado palestino que dava entrevista diária para o povo mexicano e conseguiu eleger a sua sucessora o Lula precisa vir para a rua conversar com a população Adriano o Lula precisa ir no ABC para nós reconquistarmos a prefeitura de São Bernardo de Diadema o Cinturão Vermelho é isso aliás o Cinturão Vermelho no Rio de Janeiro ontem eu recebi a presidenta do PSOL Marcelo Dias recebendo aqui agora o Adriano Diogo com todo carinho querido Adriano que bom te ver aqui e o Adriano recebendo essa energia fantástica aqui do Marcelo Dias recebi aqui a a Paula Coradi Coradi e ela disse que o Cinturão Vermelho no Rio do PSOL está começando a aparecer também o que a gente se entusiasma né Marcelo Dias porque no Rio de Janeiro o PSOL ele é mais forte que o PT né do ponto de vista da esquerda né ou não está ali né ah não se compara não se compara a bancada estadual do PSOL ou o Conde tem quatro parlamentares negras está aí o PSOL abre as portas para as trans para as lésbicas para os homossexuais nós precisamos para os negros e negras Adriano Diogo nós estamos perdendo essa esse setor da população para o PSOL porque eles estão dando vez e voz a esse setor finalizando Conde e Adriano teve um um parlamentar aqui do Rio que foi lá se meter na campanha da prefeitura de Belo Horizonte dizendo que o PT não deveria apoiar aquela candidata trans do PSOL é Salabert o nome dela? Duda Salabert Duda Duda Salabert ela é do PDT do PDT ah do PDT né uma 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 parlamentar que parte para cima da extrema direita aliada apoia o nosso governo então o cara saiu daqui para se meter lá é isso que faz com que esses setores cada vez mais se identifiquem com o PSOL e com partidos não foi o coacoá não né não conta para ninguém não conta para ninguém Marcelo cara você olha o sorriso do Marcelo Dias ou Diogo que coisa maravilhosa Marcelo obrigadíssimo viu pela sua presença aqui por esse entusiasmo estava faltando você na nossa sequência de trabalho aqui agora não falta mais então obrigado bom trabalho para você parabéns pelo trabalho maravilhoso que você desenvolve aí no Rio de Janeiro semana que vem estamos juntos de novo querido obrigado Adriano Adriano Diogo eu te respeito muito máximo respeito acompanho sempre que eu posso acompanho você genuíno porque vocês nos representam os caras aqui você quer falar dá uma palavra para o Marcelo Dias ou Diogo por favor assistiu assistiu o programa inteirinho maravilhoso maravilhoso eu trabalho com essas mães no início chamavam crimes de maio que foi aquela chacina de 2006 onde 500 jovens foram mortos em duas semanas mas agora em São Paulo tem tanta chacina tem tantos jovens assassinados tem tanto grupo e teve uma audiência no começo da semana passada aqui no Ministério Público Federal com as mães e foi um desastre um desastre vieram mais de 100 mães do Brasil inteirinho e foi um caos um seminário muito mal organizado e as mães vieram com uma expectativa muito grande de federalizar todos os crimes cometidos pelos agentes de Estado como violência de Estado tanto da polícia se viu como da polícia militar então havia uma expectativa mas você vai contar pra gente aqui na sequência Diogo deixa eu liberar aqui o Marcelo Dias Marcelo show muito obrigado querido até mais mais do estivo Say o Obrigado.